canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube Deus me livre não ser Vitória fala nação rubro-negra bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome antes de assistir o vídeo deixa seu like e inscreva-se em nosso canal então vamos para o que interessa a partida de estreia entre autos e Vitória na primeira rodada da Copa do Nordeste ficou marcada por pouca criatividade e muitos erros das duas equipes que empataram no placar de 0 a 0 na tarde deste domingo 4 no Lindolfo Monteiro o próximo confronto do Vitória pela Lampions acontecerá no sábado 10 no Barradão às 19 horas contra o ABC o autos retorna para a segunda rodada no próximo domingo 11 às 16 horas contra o Ceará no Castelão ambas as equipes largaram com um ponto na tabela o jogo o Vitória começou com uma leve imposição e teve a sua primeira chance de ataque com Zeca que arriscou uma finalização na entrada da área aos dois minutos mas a zaga acabou afastando sem perigo primeira chance do autos em ligação direta Luiz Guilherme encontrou Mateus Talmaturgo livre que finalizou muito acima do gol rubro negro aos 14 minutos Vitória quase abre o placar ao 19 Osvaldo encontrou Alejandro livre na entrada da área que finalizou com um forte chute cruzado fazendo o goleiro careca trabalhar pela primeira vez na partida mais um lance sem perigo Osvaldo cruza para Wagner Leonardo em cobrança de falta aos 39 minutos mas o zagueiro cabeceia para fora quase o do Vitória Zeca acerta um chute forte e com muito efeito de fora da área aos 42 minutos por pouco o leão não abre o placar segundo tempo a segunda etapa voltou com as equipes mais ligadas na partida mas cometendo os mesmos erros de criatividade da primeira etapa o primeiro lance veio com o volante Brian ao 7 que limpou a marcação e finalizou sem perigo para fora do gol do goleiro Muriel rubro negro chega perto mais uma vez Zeca cruza na área para o meia Mateusinho aos 10 minutos que cabeceou por cima do goleiro autos chega com perigo após a defesa do Vitória cortar o cruzamento Marcelinho ajeitou para Digão que finalizou de fora da área aos 20 minutos Muriel trabalha com perigo pela primeira vez na partida mais uma chance desperdiçada Zeca mais uma vez cruza na área Wagner Leonardo ajeitou para Alejandro que finalizou para fora aos 24 minutos Leandro Amorim corta a bola para fora Vitória pouco eficaz nas finalizações em mais uma jogada pela lateral Zé Hugo acha Mateusinho que furou a bola livre na área aos 36 o jogo é lá e cá Vitória chega com perigo aos 39 após cruzamento de PK Alejandro pegou mal e chutou por cima do goleiro logo em seguida o autos chegou com perigo aos 42 Iago Leite chutou de esquerda para fora do gol após bola lançada da área Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube hilft desenvolvendo! E aí 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 полa E aí